Você já viu um gato adestrado igual um cachorro? Não? Então se liga, olha o que ele vai fazer. Jogou ali o Woodstock lá longe, brinquedinho, e olha a gata. Meu irmão, isso é inacreditável. É a primeira vez que eu vi. Olha, ela vai de novo. Olha isso, velho. Ela vai lá, brinca um pouquinho, e traz de volta. Quero ser muito divertido. É. Caraca, velho. Cara, é muito maneiro isso. Traz. Vai. É. Lá vem ela, hein. Caraca, é muito legal, meu irmão. Esse vídeo aqui foi mandado por Alex. E ele diz o seguinte, ó. Como eu havia comentado, esse vídeo eu fiz em casa com a nossa gatinha adotada. O nome dela é Estrelinha, filmado em 1 do 4 de 2020. No vídeo, jogo pra longe, o mascote de pelúcia dela, e a mesma corre pra buscar. Essa é uma situação que ela sempre fazia com todos nós da casa. Infelizmente, depois de crescer, ela não fez mais isso. A filmagem não tá muito boa, mas dá pra relembrar. Cara, o Alex mandou esse vídeo pra mim, e eu achei o máximo. Tive que trazer pra você. Olha, os gatinhos não são tão fáceis de treinar quanto os cães. Os cães, assim, são muito mais práticos. Os gatos têm vontade própria, né? Tanto que ela cresceu e do tipo assim, tá te ignorando. Olha, saiu também uma pesquisa dizendo que os gatos ouvem você os chamando. Eles sabem que você os chama. Eles só ignoram, cara. Tipo, pra que eu tenho que te dar atenção? Já o cachorro, não. O cachorro vai ter você. Eu quero que você entenda que gatos não são animais de bando. A sociedade deles é bastante diferente da sociedade dos cães. Os cães, eles vivem numa sociedade de bando, sabe? Um ajudou, tem funções distintas dentro da sociedade canina. Enquanto que gatos, bom, convívio deles é, sabe, enquanto filhotes. Depois de adulto, cara, vaza, sabe? Tem território pra manter, é outra situação. Já o cachorro, não. Ele vive no grupo e aí, por isso, ele te entende como alguém do grupo. Ah, se você criasse leões, seria muito diferente. Você pode ver aqueles vídeos da galera criando o leão. Como é que o leão é muito mais interativo. Ele te entende como do grupo, te defende como alguém do grupo. O problema é quando passa uma fêmea no cio. Ou tem carne, por exemplo, que ele decide brigar por aquilo ali e te dá uma patadinha. Como se você fosse um outro leão. Só que arranca a tua cabeça, porque você não é um leão, né? E aí tem esse problema. Mas se leões fosse um tom de gato, eu tenho certeza que a galera estaria criando o leão ao invés de gato. E aí tem esse problema.